E aí pessoal, beleza? Então rapaziada, eu passei aqui pra falar pra vocês o seguinte É... Falar pra vocês que A gente precisa É... Da pergunta de vocês Pra tá fazendo aquele vídeo lá É hashtag Casal Excelente Responde 7 Aí o que vocês fazem? Vocês deixam aí embaixo, beleza? Vocês comentam aí embaixo aí As suas perguntas, tá? Relacionadas a gente, tá? Ah, o Enzo tá aqui, olha lá Embada com o Berna Tá dando de mamar pra ele Tá vendo? Então rapaziada, aí Tipo assim, vou estar falando pra vocês Aí vocês usam a hashtag Casal Excelente Responde 7 Beleza rapaziada? Então gente, igual eu tava falando com vocês Aí Aí tipo assim Tava falando com vocês Aí vocês comentam aí embaixo, rapaziada Beleza? Vocês comentam aí embaixo aí Beleza? Comenta aí embaixo Pra gente estar respondendo Gente, inscreve no nosso canal E pode perguntar o que vocês quiserem Amor, deixa eu aparecer Amor, nossa O que vocês quiserem Vocês podem perguntar Beleza? O que vocês quiserem É livre, tá? É livre Vocês podem comentar o que vocês quiserem Tá? Comentar o que vocês quiserem Perguntando sobre a gente Gente, inscreve no canal dele também Perguntando sobre o Enzo também Beleza? Sobre o Enzo Sobre o Enzo Sobre o Enzo Sobre o Enzo Tá, sobre o Enzo também Nossa, que mancada Beleza? Eles podem comentar sobre o Enzo Perguntando assim, entendeu? Como se fosse Entendeu? Deixa eu aparecer, mãe Tipo Deixa eu aparecer Ela vai pintar o cabelo Ela vai pintar o cabelo Entendeu? Eu e a Carol Vamos mudar de cor de cabelo Beleza? Então A Carol tá dando de mamar pro Enzo Né? Os alaões Tão intocadinha ali Tal Entendeu? Então Aí a gente vai mudar Cor de cabelo Cor de cabelo Cabelo de cor Beleza? Vamos mudar o cabelo de cor Rapaziada Vamos mudar o cabelo de cor Se atingir a marca de vítima E inscrito Mas vai atingir sim Eu tenho fé em Deus Que não vai conseguir Então Quanto eu tava falando pra vocês Rapaziada Se inscreve no nosso canal, gente Se inscreve no nosso canal, tá? E ativa o sino E ativa o sino Beleza? Ativa o sino aí Nossa, mano Ai, caramba Ativa o sino aí Entendeu? Pra vocês não Perder os nossos vídeos Beleza? Beleza, rapaziada? Isso aí, rapaziada Nós vai tá Fazendo aí É Fazendo vídeo pra vocês Tá, como prometido Toda terça, quinta É sábado e domingo Né? Então, gente É o que eu quero falar pra vocês também Aproveitar pra falar nesse vídeo aqui Amor Deixa eu falar Eu quero falar Gente A gente não vai ter horário pra postar Entendeu? A gente pode postar a qualquer momento Entendeu? Porque ontem A gente postou Vlog Faxinando A minha esposa fazendo almoço E dando banho no Enzo Né? Aí a gente Meu Eu tava fazendo esse vídeo aí Cara Meu, eu não Sei lá, velho Eu não tava Tipo assim Eu não tava E gente Deixa o like aí É Tipo assim Eu não conseguia chegar Tipo oito horas da noite Entendeu? Tipo Eu não conseguia me controlar Fala, não Oito horas da noite vai demorar muito Não vejo onde postar logo esse vídeo Entendeu? Aí fui lá e já postei Nem me lembraram Acho que era Seis horas Por aí Por aí O horário que eu posso te ouvir Nem demorar Mas foi antes das oito Bem Uma mapoenha e tal De boas, né amor? Né? Né, meu amor? Né, meu amor? Meu filho Ah, meu amor Não é, meu amor? Te amo, filho Meu amor Uma coisa muito linda, gente Entendeu, rapaziada? Se inscreve no nosso canal aí Tá? E ativa o cílio Se inscreve no meu canal também Jefferson Crazy Deixa eu aparecer, meu Nossa, que direção Se inscreve no meu canal Jefferson Crazy Só até pra eu gritar Então, gente Eu postei um vídeo novo lá Namorada ciumenta Você Você, você, menina Você tem namorado? Tem, não tem? Então, você Ou o seu namorado Um dos dois Amor Tem que ver esse vídeo, cara Foi muito engraçado, entendeu? Esse vídeo foi muito engraçado Gente, queira o nosso canal, gente Viu? Você entendeu? E também Tem que chegar a 20 minutos Olha, meu filho, gente Muito lindo, gente Entendeu? Amor, tira a sal, mano Vai, cagada Muito lindo Então, rapaziada Muito contente Rapaziada, muito contente Amor Tá muito contente Olha lá o Ezo O Ezo, o Ezo Todo perdidão O Ezo, todo perdidão Né, Ezo? Né? Ezo, você tá gritando na cabeça dele Ele não tá nem conseguindo mamar Quer mamar mais? Quer? Quer mamar mais? Olha, gente, meu filho Ezo Ezo Quer mamar mais? Quer? Quer? Quer mamar ou não? Ele vai responder? Ele não vai responder Ele não quer mamar Coitado Mas enfim, rapaziada É isso aí, rapaziada Então, aí vocês Divulgam aí o nosso trabalho, certo? Divulgam o nosso trabalho aí Divulgando aí Outras pessoas novas O que foi, filho? Olha lá o Ezo Olha o Ezo Então, rapaziada É isso aí Então, você divulgando Pra outras pessoas Pra outras pessoas novas Que não são inscritas no canal Se inscrever no canal E acompanhar o nosso trabalho Nosso trampo Beleza, rapaziada? E então Postei vídeo igual eu tava falando Postei vídeo novo lá Namorada Ciumenta Entra lá no canal Jefferson Quase Beleza? Entra lá no canal Jefferson Quase Que você vai ver lá Namorada Ciumenta Se você é uma namorada ciumenta Você vai se identificar Com esse vídeo Esse vídeo fala Tudinho Tudinho Meu Ó, quer ver? Eu falo sobre três coisas Facebook Coisas Que acontecem na rua Né? De contar conhecido Amor, os outros já sabem E ficar muito no celular Com o seu namorado Fica muito no celular, pá Uma dessas três coisas Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que vocês já passaram por isso Olha o vídeo lá Se você passou Você vai deixar o like Lá naquele vídeo E se inscrever no canal Se você não é inscrito Eu já passei também Um tipo de coisa também Beleza? E é isso aí Meu filho tá chorando Ele tá chorando Né, filho? Olha, olha Ele tá chorando Ele tá chorando Ele tá chorando Ele tá chorando Aí eu durmo aqui E a Carol dorme ali Entendeu, rapaziada? E é isso aí E é isso aí, rapaziada Deixa eu apagar a luz aqui Olha, gente Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Ó, ó, ó Aqui, ó Ó, ó Caixa de batom Nada mesmo Eu vou pegar Caixa de batom Aqui, ó Ó, ó Vocês gostam? Vocês gostam? Batom? Ó Vocês gostam, não gostam? Tem duas caixas fechadas, ó Ó Uma Duas Duas caixas fechadas E tic-tac Vocês gostam de tic-tac? Ó, tic-tac aí Ó, ó Tic-tac Ó, ó Tic-tac Hum Muito gostoso Adoro doce Cara, eu sou pior que formiga, cara Cara, vou até comer um aqui agora Ó, ó Tic-tac Aham Hum Gostoso, ó Mando Gostoso Adoro muito Amando isso aqui, ó Hum Dete na boca Relacional Adorei Bastão Adoro bastão Bastão na garota Com Recheio de Leite neutrofado Ó Adoro bastão Ahaha Prega Não se lembra do dia, rapaziada Deixa eu colocar a câmera aqui Camila, pra falar com vocês Ativa o sino, rapaziada Ativa o sino Pra você receber todos os nossos vídeos, rapaziada Beleza? Nós estamos juntos E se inscreva lá no meu canal Jefferson Coise Beleza? Ah, eu perco o vídeo que eu acabei de postar ontem Acabei de postar ontem Nossa, o que você vai falar, Jefferson? Entendeu, rapaziada? Não é isso aí Não é isso aí Se inscreva lá E veja lá o vídeo Namorada ciumeta Namorada ciumeta Namorada ciumeta Beleza? Vê lá Entendeu? Se você tem um namorado Você vai se identificar com isso Que você... Meu Eu tenho certeza, cara Tenho certeza que você já falou isso pro seu namorado Opa, o Enzo, o Enzo, o Enzo E foi, filho E foi, meu filho Nossa, que merda E foi, meu bebê E, gente, se inscreve no nosso canal Se inscreve no nosso canal, rapaziada Nossa, amor Deixa eu ver lá Não deixa de se inscrever Deixa de se inscrever no nosso canal Escreve no nosso canal É sensacional Nossos vídeos, gente Vocês gostam, meu Vocês gostam dos vídeos Ou vai cair a câmera Vocês gostam do vídeo, rapaziada Entendeu? Vocês gostam Vocês gostam Entendeu, gente? Entendeu? Então, deixa suas perguntas aí embaixo Deixa suas perguntas aí embaixo Deixa suas perguntas aí embaixo Entendeu? É, pra gente estar respondendo no hashtag Casal Excelente Responde sete Beleza, rapaziada? Viu, gente? Deixa o seu like nesse vídeo, gente Ai, amor Cadá? Entendeu? Deixa o seu like, rapaziada Nossa, mas ficou meu pé Uma tiração Deixa o seu like Ih, também, gente Inscreva no nosso canal Beleza? Para, amor E tamo junto, rapaziada Tamo junto e misturado Muito obrigado aí pelo 11 mil inscritos Oh, já tava esquecendo Desculpa, rapaziada Não, não esquece do canal 11 mil inscritos 11 mil inscritos no canal Nossa 11 mil inscritos no canal Entendeu? Meu, foi graças a vocês, tá? Ó, ó Meu, vocês são de parabéns Não, sério mesmo Eu tiro, ó Aqui, ó Tiro o chapéu pra vocês, meu Tô de parabéns mesmo Cara, 11 mil inscritos, gente Muito obrigado mesmo Entendeu? Muito obrigado mesmo Muito obrigado, beleza? Me arruma 20 mil aí Pra ela mudar o cabelo de cor A gente tem que mudar o cabelo de cor Vocês tem que chegar a 20 mil inscritos Deixa eu falar, amor Nossa Nós vamos mudar o cabelo de cor, mano Nós vamos mudar o cabelo de cor, mano Nós vamos mudar o cabelo de cor, mano Vamos lá mesmo Gente, eu não sei lá, gente Viu, gente Entendeu? Não, não tá cabelo de azul, de rosa Deixa eu falar, amor Aí quando chegar a 20 mil inscritos Você quer que apareceu? Quando chegar a 20 mil inscritos O canal não é de uma pessoa não É de rosa? Aí eu vou colocar lá na comunidade Quando chegar a 20 mil inscritos Tipo, as cores que vem É pra vocês votar, entendeu? Aí vocês vão votar na cor Ah, quem acha? Tem que mudar o cabelo de azul Aí você vai lá e vota Cabelo de amarelo Vota Cabelo de amarelo E com não sei o que Você entendeu? Tá entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Aí vocês vão lá e Vocês são inteligentes Vocês entenderam Você vai colocar na comunidade Entendeu? Pô, deixa eu falar É sério, pô Deixa eu falar É de casal Não pode ser merda no seu canal Entendeu? A gente vai fazer coisa de comunidade Tá entendendo? Coisa de comunidade Entendeu? Pô, deixa eu falar Amor Nossa, amor Se você quer Amor Entendeu? Aí Pô, eu vou falar alguma coisa Entendeu, rapaziada? Entendeu, rapaziada? É isso aí, rapaziada Você entendeu, rapaziada? É isso aí, rapaziada É mulher ou é homem Entendeu? Eu não sei não Gente, inscreve no nosso canal E é isso aí Se inscreva no nosso canal Não deixe de se inscrever no canal Eu já falei um monte de vezes, né, cara? Pelo amor de coitado de vocês, né, amor? E, gente Gente, eu sei que vocês não são Que eu gosto de ficar falando, tá? Mas, ó É o seguinte Comenta aí embaixo, beleza? Comenta aí embaixo o quê? O que vocês vão comentar? Vocês vão comentar suas perguntas, entendeu? Eu vou comentar sua pergunta usando Ah, peraí Meu filho tá chorando Que foi, meu filho? Que foi? Meu filho tá chorando Coitado, né? Olha a música Foi, filho Oi, bebê Já inscreve no nosso canal, gente Oi, bebê Fala aí, pessoal Escreve no nosso canal Fala Covarde Meu bebê Meu bebê É só aí, rapaziada Escreve a rapaziada Exclusivo pra vocês Então se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa seu like aqui embaixo E compartilha Compartilha e se inscreve nas redes sociais Beleza? Vocês vão compartilhar Gente, inscreve no nosso canal, gente No Twitter Instagram Seu WhatsApp Beleza, rapaziada? Não se esqueça, beleza? Beleza, rapaziada? Não se esqueça, tá? Não se esqueça que é muito importante Entendeu, rapaziada? É muito importante, entendeu? Você tá se inscrevendo no canal A Carol tá brava Entendeu, rapaziada? Muito exclusivo Tá? Ah, é bom, entendeu? Então se inscreve no nosso canal Pra você não perder nossos vídeos Mas assim, não é só se inscrever Ai, vai lá Ai, vai me inscrever Me inscrever Filho, não é só se inscrever Você tem que ativar o sino, rapaz Entendeu? Você tem que ativar o sino Senão não vai adiantar nada, filho Não vai adiantar Como você vai receber nossos vídeos? Pra receber nossos vídeos Tem que ativar o sino Entendeu? Entendeu, rapaziada? Lenda E é isso aí Tamo junto, rapaziada Tamo junto Tamo junto e misturado Aí pra vocês, beleza? Ó meu filho aqui Ó meu filho Te amo, viu? Te amo Também te amo Te amo, filho Vai cagar Não, meu filho, gente Eu amo meu filho Você não ama seu filho? Você não tem filho Você não ama ele também Quem não ama, né? Isso é um presente de Deus, cara Entendeu? Mas é isso aí Então, Deus vai nos abençoar Nós vai chegar a 500 mil inscritos É, gente Nós vai chegar a mais de 500 mil inscritos Ela vai fazer vídeo todo dia Todo dia Todo dia Todo dia ela vai fazer vídeo Meu, ela vai fazer vídeo todo dia Até você enjoar Você vai falar Ai, tu enjoar Desse casal excelente Que chato, meu Bosta vídeo todo dia Que bosta Ai, eu vou se inscrever no canal dele Nossa, você parece retardado Caramba Nossa, você parece retardado Ficar postando vídeo todo dia Vocês vão ver Vocês vão ficar com a raiva, mãe Quando eu postar vídeo todo dia Você vai ficar com uma raiva Vocês vão ficar bravos, gente Vocês vão ficar muito bravos De postar vídeos todos os dias Beleza, rapaziada? Entendeu? Vai falar Caramba, esse casal postou Ai, só de raiva Vou compartilhar no Facebook Vocês vão ver Beleza? Vou chegar aqui na marca de 500 mil inscritos Beleza, rapaziada? Só você que fala E é isso aí, rapaziada Só você Então vai esse vídeo sozinho Cancela essa média de esse canal, então É isso aí, rapaziada Beleza? Ó, vou falar o seguinte Se você gostou desse vídeo Deixa seu like aqui embaixo Vou finalizar o vídeo Pra não ficar muito longo Se você gostou desse vídeo Deixa seu like aqui embaixo Se inscreva no canal Se você não é inscrito E ativa o sino Beleza? Deixa seu like aqui embaixo Entendeu? Deixa seu like aqui embaixo Compartilha esse vídeo Nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Blog, onde você quiser No WhatsApp Onde você quiser E comenta aqui o que você achou Então, gente Falando sério agora Pode comentar aqui Beleza? Hashtag Casal E a gente responde 7 Eu só vou responder os comentários Que tiver aqui Se tiver no outro vídeo Mas você não responde É meu Ai, gente Olha isso aqui É minha pergunta Entendeu? Aí você não fala isso Entendeu? Eu tô falando agora Eu posso contar Entendeu, rapaziada? Ai, gente Meu filho lindo Ai, que lindo, gente Olha o bonezinho dele Ai, meu Deus É, gente Entendeu, rapaziada? Então, vocês fazem isso aí Que eu falei pra vocês, rapaziada Beleza? Faz isso aí Então, aí você usa Hashtag Casal Excelente Responde 7 Comenta nesse vídeo Se comentar no outro vídeo Aí não vai adiantar Mas ele não me respondeu Não Tem que ser nesse Pra mim Quer que eu te respondo? Tem que ser nesse vídeo Nesse, nesse Quando eu atingir A marca de 10 perguntas A gente vai entrar Com isso, gente Segunda receita Casal Excelente Responde 7 Beleza? E é isso aí, rapaziada Beleza? Deixa eu falar Ai, amor Tadinha, gente Ai, não consigo Pronto Já falei com você Pronto, tá contente? Bicha, ficou brava Ai Você ficou toda brava, né? Para, sai fora Vai, sai fora Vem cá Vem cá Beijinho Pronto, tô falando com você Não quer isso Você quer? Nossa Molechata Beijinho, beijinho Beijinho É um beijinho de leve Beijinho de leve Ai, vai ganhar Só um cilinho, então Beijinho Beijo mais Eu não Para, amor Nossa, direção Ai, amor Beijinho só Não, eu não vou beijar Nossa Só um cilinho só Não Só um cilinho Não vou beijar Ai, que nojo Nossa Não Dois Não Então, é isso aí, rapaziada É isso aí Dá beijinho, então Não Fala aí, você Você ainda não tá falando Então, rapaziada É isso aí Se inscreva no canal Ativa o sino Deixa o seu like aqui embaixo Compartilha Nós estamos juntos Falou, gente Falou, gente